Os Estados Unidos também anunciaram uma ajuda ao exército ucraniano. Jorge Pontual. O presidente americano Joe Biden aprovou mais 350 milhões de dólares em ajuda militar e 250 milhões em ajuda humanitária para a Ucrânia. Os militares americanos estão surpresos com o sucesso do exército ucraniano em frear o avanço da Rússia. E a gente continua acompanhando os desdobramentos aqui de Nova Iorque, Ana Luísa.